Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clayley e o vídeo de hoje eu quero estar apresentando para vocês o seguinte. O pessoal que fala que Mateus 28 e 19 não consta nos originais, eles falam em uma seguinte indagação. É interessante às vezes caminhar por algumas indagações e aí a gente vai caminhar por elas. É o seguinte, eles falam assim, olha, Mateus 28 e 19 não pode ser autêntico porque a única passagem que menciona batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Mateus 28 e 19. Olha que legal, batizando em meu nome, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Porque se você pegar todas as passagens que falam de batismo, nenhuma delas vai mencionar o batismo trinitário. Olha o argumento deles. E você parando para pensar, se você vai lá e pesquisa na Bíblia, se você pega e segue pelo argumento deles, você para e pensa. Fala, nossa, os caras têm razão, verdade. E eu falo para vocês, seguindo essa lógica, parece que eles têm razão. Mas é aí que eu disse, parece. Por que, Adolfo? Por que você fala isso? Bom, eu peguei aqui uma concordância dos quatro evangelhos. Eu peguei aqui uma concordância dos quatro evangelhos. Eu falei, tá bom, eu vou aplicar essa metodologia dos caras. Você esquece toda a questão manuscritológica que atesta Mateus 28 e 19. Finge que não existe. Finge que não existe Mateus 28 e 19 na maioria dos manuscritos gregos, nem nos manuscritos gregos mais antigos. Esquece que Mateus 28 e 19 está em Tertuliano. Esquece que Mateus 28 e 19 está no Didaquê do ano 90. Tertuliano, final do segundo século. Esquece, esquece. Esquece a parte documental. Esquece a parte documental. Tipo assim, o documento que prova que Mateus 28 e 19 existe. Então, assim, por favor, esquece. Mas anota aí, anota aí, anota aí que Tertuliano, segundo século, traz, final do segundo século, Didaquê, primeiro século. Anota aí, só anota. Mas nesse vídeo você esquece a questão manuscritológica. Vamos para a questão dentro do texto. Mas olha a lógica deles. Eles falam assim, olha, Mateus 28 e 19 não consta em outras passagens. Você vai ver só lá, batizando em nome de Jesus, batizando em nome de Jesus e tal. Então, o batismo é em nome de Jesus na prática. Não como Mateus 29 e 19 supostamente diz. Se você parar para pensar, eles parecem que dão uma certa razão. Só que, se eu pegar essa metodologia deles para fazer reconstrução textual, olha só, se eu pegar essa afirmativa deles para fazer reconstrução textual, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá em João 3, 1, 2, de 1 a 12. O que é João 3, 1 a 12? João 3, 1 a 12 conta a história do Nicodemus. Lembra-se da passagem de Nicodemus? Sabe a passagem de Nicodemus? Que Jesus fala com Nicodemus, um fariseu, fala, olha, você é mestre da lei, você tem que ser batizado de novo, não sei o que. Mas olha que louco. Eu tenho aqui uma sinopse em grego, dos quatro evangélios, do Kurt Eowland. E aqui não tem nenhuma passagem paralela com relação, dentro dos evangélios sinóticos, você não tem nenhuma passagem paralela a ela. Logo, se eu seguir a metodologia utilizada para tirar Mateus 28 e 19, veja que loucura que eu tenho que fazer. Eu também tenho que remover essa passagem de João 3, 1 a 12. Porque você não tem essa citação em outra passagem da Bíblia. Você não tem mais menção de Nicodemus até onde eu sei. Então, olha o absurdo do argumento. Você negligenciar a questão manuscritológica para usar um argumento, tecnicamente, que parece lógico, mas que se você aplica em outra passagem, ele se torna ilógico. Está entendendo? Então, assim, se você fala de João 3, 1, 12 para o cara, o cara fala, não, é um texto autêntico. Só que você fala, mas tá, se eu seguir a lógica que você está usando para Mateus 28 e 19, eu tenho que arrancar essa passagem inteira. E não é só ela. Existem passagens na Bíblia que elas só são mencionadas naquela parte do livro. Então, quer dizer que para uma passagem ser atestada, ela tem que aparecer em outro lugar? É loucura. Por quê? Porque, às vezes, um autor quis enfatizar uma coisa. Mateus quis enfatizar e detalhou com mais detalhes. Ele detalhou mais a fala de Jesus. Já nos atos dos apóstolos e outros escritores, não é Mateus que está escrevendo. É outro autor e ele está enfatizando outra coisa. Então, você tem uma diferença de pensamento literário ou um enfoque narrativo diferente. Entendeu? Então, não serve. Por quê? Se você aplicar isso que eu estou dizendo, por exemplo, João quis falar de Nicodemus. João viveu com Cristo. João, o disciplomado, viveu com Cristo. Só que Mateus, Marcos e Lucas não narraram. Não narraram o acontecimento. Por quê? Eles não quiseram enfatizar o assunto. Mas João quis. João quis. Eu vou pegar uma coisa para vocês. Um exemplo clássico. Isso aí é empírico. É empírico. Eu já fui professor de escola sabatina dos adolescentes. Certa vez, eu peguei um vaso, coloquei algumas plantas, algumas flores, coloquei no meio da sala e em volta tinha vários adolescentes. Eu falei assim, olha, vocês vão narrar. Vocês vão escrever e vão narrar o que vocês estão vendo nesse vaso aqui. Meu, teve um que falou da cor da planta, um falou o tipo, outro falou o vaso que estava em cima, um falou que era de plástico. Cada um narrou o mesmo acontecimento de maneira diferente. Mas é o mesmo acontecimento. E aí, o que acontece? A mesma coisa você aplica nos evangelhos sinóticos. Então, Mateus enfatizou o batismo trinitário. João enfatizou Nicodemus. Agora, se para esses textos serem atestados, precisarem ser citados em outras passagens, aí, meu amigo, nós removemos as duas passagens e outras mais passagens. Então, tipo, o cara vem picotar todo o Novo Testamento só porque não concorda com a doutrina dele. Aí, pergunta, o que está acima? O que a Bíblia diz? Ou o que a doutrina dele diz? Porque ele diz que não existe trindade, ou ele não crê na trindade. Logo, Mateus 28 e 19 não pode ser autêntico. Mas, espera aí, quem é que manda? É o texto ou é a doutrina? A doutrina tem que ser inferior ao texto. Porque se a doutrina está acima do texto, logo, você vai ter que voltar para a Igreja Católica. Não estou aqui criticando os católicos. Os católicos enfatizam a doutrina da Igreja, a autoridade da Igreja, acima do texto bíblico. Os protestantes já interpretam que o texto bíblico está acima das doutrinas. Logo, se os católicos têm alguma crença com base em algum sínodo, os sínodos, os encontros de teologia, os concílios, os concílios que se tem, que a Igreja faz, eles têm autoridade doutrinária. Já com o protestante, não. E aí, se esse cara coloca a doutrina que ele tem acima do que o texto bíblico diz, logo, ele está seguido pelo mesmo caminho católico. Os católicos que eles mesmos tanto criticam. Mas eles estão seguidos por um caminho parecido, não seriam o mesmo. Então, o que acontece? Às vezes, quando a gente vai fazer uma análise metodológica, peraí, o que eu estou afirmando aqui, se aplica a outra passagem bíblica, se eu aplicar isso em outro texto, como é que vai? Que conclusão eu chego? Por quê? Se você coloca a doutrina acima do texto, ou a metodologia que você utiliza, ela vai remover um verso, ou vai adicionar um verso, você tem que aplicar a outros textos. Porque aí você está seguindo a doutrina marcionita, ou você vai estar... Porque Marcião, ele removeu todo o Antigo Testamento, pegou os evangelhos, recortou um monte de coisa, pegou as cartas de Paulo, recortou um monte de coisa, e ele fez o Novo Testamento grande dele. Ele fez o Novo Testamento dele. Está entendendo? Então, se você aplica a metodologia doutrinária acima do texto, você joga a Bíblia fora e faz o que você quiser com ela. Mas se você segue a Bíblia de fato, o simples fato de uma passagem mencionar um texto bíblico e esse texto bíblico não aparecer em outras passagens, meu amigo, não é problema. Não tem problema de você falar, então tem que remover. Não é lógica para remover esse texto. Simples assim. Porque se você for por esse caminho, João 3, 1, 1, 12 vai, e vários outros textos bíblicos. Eu estou pegando aqui só João 3, 1, 12, para vocês verem o grau de insanidade que é esse argumento. E esse é um grau de insanidade tremendo. Então, assim, por que a gente tem que seguir os documentos? Porque, cara, um documento pode ser adulterado. Isso é um documento. Agora você pega 5.700 manuscritos. 5.700 documentos em grego. Você pega 10.000 versões em latim. Você pega 400 traduções em cópita. 400 manuscritos em cópita. Você pega 400 versões em síríaco. 400 manuscritos em síríaco. Qual é a possibilidade de todos eles terem sido adulterados? E sempre dentro do possível. Aí você vai para a antiguidade. O documento... A antiguidade. Se você utiliza os pais da igreja para mostrar a antiguidade de uma passagem que está documentada na grande maioria dos manuscritos, por exemplo, como Mateus 20 e 19, você vai ter Tertuliano e você vai ter o Didaquê muito anterior a Eusébio de Cesareia. Muito anterior. Aí você fala, tá, então como é que o texto desse documentado, tão bem documentado pela igreja, pela igreja, pela tradição manuscritológica, vem a ser espúrio só porque ele não aparece em outros textos? Então percebe como que se a gente aplica, se a gente tem algum posicionamento, a gente fica louco para remover ele? E eu estou falando aqui de quem não crê que Mateus 20 e 19 seja original. Só que se ele aplica isso a outras passagens, meu amigo, vai ser loucura. Ele vai ser um marcianista, ele vai fazer igual marcião. Então assim, cuidado com a metodologia que você utiliza. E assim, cuidado com o argumento de algumas pessoas porque para aquele texto parece lógico, mas se você aplicar outros, já sabe, você vai rasgar metade do Novo Testamento. Então assim, fique esperto. Deus abençoe os seus estudos, Deus abençoe a sua vida e lembre-se, os autores, eles são pessoas diferentes, eles têm focos e narrativos diferentes. João enfatizou Nicodemus, Mateus enfatizou o batismo com Pai, Filho e Espírito Santo. Simples assim. Simples assim. Ok? Deus abençoe os seus estudos, até o próximo vídeo e espero que tenha enriquecido vocês nesse vídeo.